o alô pessoal e o iniciante moto com vocês aqui mais uma vez rapaz mostrando print pra vocês primeira entrega da noite nunca mais fiz um vídeo na night aqui por belém aqui já tá cada diva padrão sempre chama sempre chama mano hoje é da chegada com um tempinho de sombra uma estação na moto aqui rapidão da chegada aqui às vezes está pronto né uma vez não cheguei na coleta e bora ver 50 06 já volta aí em papo hoje tava pronto já galera só cheguei e peguei né mano vou colocar uma bag nova lembrando que eu forrei aqui a bag tá galera pra não sujar exatamente para a pessoa que for ganhar a bag no final do vídeo que eu não comentei ainda porque eu só falei isso no instagram inclusive se tu me segue pai no instagram tu tá perdendo mano tô entregando algumas bags que o iFood tá fortalecendo a galera aí tá mas é lembrando galera é tô fortalecendo a galera que tô vendo que tá na rua pessoa que realmente faz entregas tá que realmente tá na pista mano suando a camisa bike moto tá às vezes o cara vem manda mensagem para mim assim pô iniciantes quero começar nas entregas já arranjo uma bag aí tá o cara não tava ela não tá trabalhando ainda então eu entendo que às vezes falta uma bag para pessoa trabalhar beleza eu sei mas às vezes mano já aconteceu da última vez que eu entreguei algumas bags tá fiquei chateado galera porque o pessoal me mandou a foto de bag olha minha bag tá ruim tá desse jeito aqui e tal aí beleza entreguei né algumas bags isso ano passado tá da última vez que o iFood tinha me enviado essas bags para fortalecer a galera aí mano eu fiquei sabendo depois que teve gente que anunciou que anunciou na OLX começou a vender entendeu aí eu já fiquei assim pô velho tanta gente que realmente tá precisando aí os cara vem pega bag revende é florida né velho dá aquela quebrada na na credibilidade com as pessoas então realmente dessa vez tô fortalecendo a galera que realmente eu vejo que tá aqui na rua né gravei alguns vídeos lá para o Instagram já é rapaz chegou né domingo dia do Sírio e aí como vocês estão vou sair com essa bag aqui agora tá coisa rápida rápida vou dar uma volta aqui pela pista e o primeiro maninho com a bag mais ou menos vai com a bag ruim já tá vai estar ganhando aí ó tá rodando no Sírio né mais do que merecido ganha mais uma bagzinha aí bora fortalecer mais um tamo junto galera Fala amigo tá nos entregas hoje aí tá pipocando ó tá mano mas é só pegada lá para a parte de de Nazaré é igual mano em costa que eu pedalo ó a meta quanto nome pô Jeff tá no iFood para mim tempo aí tá quanto tempo tu roda mais ou menos 7 anos 7 anos já desde 2018 só pedalando quando começou de bike cara que tanto que eu comecei em 2020 na bike também mas eu fiz poucas entregas por causa da pandemia né aí deu uma parada e voltei agora só que já na moto e aí tá para gente trocar de bag tô querendo nada aqui ó mas é a gente troca só tu tinha outras coisas aí para trocar fechou é é pô é sério mesmo? E aí eu tô fortalecendo aí mano tá no sírio aí eu tô muito afim por isso aqui já tá tudo lembrei de longe tava caçando alguém mas para entregar aí ó tu conhece o canal Iniciante? Você viu falar? Tem o Tik Tok Instagram também é eu faço vídeo de iFood faço de tudo de motovlog aí eu gravo nesse capacete às vezes eu gravo naquela câmera mais aqui embaixo e tal aí hoje eu tô fortalecendo a galera que tá rodando no Sírio na mano aí cara só vou tirar essa fita aqui ó tá tranquilo e aí é o refletor né tá vendo aí ó tô zerado mesmo pra fortalecer tá até mais animado né é que na chuva deve ser eu falando é cara eu preciso ir uma vez porque o iFood não vem vai fudindo bem agora entendeu? pra trocar cara aqui sim mano pra ver eu deixava aqui é isso é isso mano tá aí ó pra trocar tá salvo beleza? vou seguir lá não valeu mano posso postar o vídeo lá também tô gravando aí tá valeu mano tá aí ó tá obrigado mano tá grande já o instagram é entregando algumas bag só que realmente foram pessoas que eu vi ali na pista pessoas que estão batalhando entendeu mano então mais do que é justo tá elas receberam essas bags aí então é por esse motivo que aqui eu não vou cortar não por esse motivo que realmente só tô entregando pras pessoas que eu tô vendo que tá batalhando aqui na pista entendeu? pra evitar né mano tem gente que só quer se aproveitar da situação infelizmente muitos brothers aí tem as mulheres também né nas entregas olha aí os parceiros essa aqui tá meio acabadinha já só que eu tô com uma entrega não dá pra entregar a minha pra ele vai ser no final bora ver né ah tá pra passar velho e aí é isso que eu fazer entendeu galera? então tô gravando aqui o conteúdo pra vocês de entrega e os próximos vídeos de iFood né sempre enquanto eu ainda tiver né unidades aí no final vou tá fortalecendo um parceiro ou uma parceira com uma bagzinha né mano que eu vejo que a bag tá judiada mano e o cara tá ali ralando fazendo as entregas entendeu? entendeu? chegamos aqui né? rapidola conversando a gente faz essa entrega o apt-vult beleza galera? então sejam compreensíveis aí tipo assim teve um maninho né que mandou mensagem no instagram mano tipo assim complicado ele mandou mensagem no instagram e ele tinha acabado de me seguir beleza aí mandou mensagem no instagram assim fala iniciante tal é aqui ó é... fala iniciante pô tem como fortalecer com uma bag e tal aí eu falei né nos stories eu falei assim manda um vídeo que tu tá na rua fazendo entrega isso foi no dia do sírio manda um vídeo que tu tá na rua fazendo entrega e tal que eu vou fortalecer com uma bag ninguém mandou vídeo pra mim aí eu já vejo que a galera que não tá me acompanhando né já tá perdendo eu falei os dois primeiros que me mandaram um vídeo isso no dia do sírio eu sei que tem gente que roda no dia do sírio né tava rodando mandei no instagram lá quem me mandar um vídeo que tá na rua fazendo entrega qualquer pessoa que fosse falasse assim fala iniciante tô aqui fazendo entrega no dia do sírio e tal só era isso pra falar mano e mandar um vídeozinho pra mim né mostrar que tava na rua ninguém mandou aí mandou uma pessoa me mandou uma mensagem assim fala iniciante é... tô aqui nas entregas mas não tem como mandar o vídeo pra ti aí eu fiquei assim cara se tu tá na entrega tu tá mandando mensagem pra mim como é que tu não consegue fiquei pensando comigo né como é que o cara não consegue mandar um vídeo que tá ali fazendo entrega não faz sentido pra mim mano ele podia tá na casa dele podia tá almoçando e falar que tá nas entregas tá entendendo complicado mano então realmente eu só quero fazer essas entregas aqui na pista né tô na pista tô vendo a galera que tá suando a camisa aí como eu tô dizendo né tá ganhando seu dinheirinho honesto ai vamos ver se eu entregar aqui mano ai tem que ser aqui opa Luciana é aqui ai a mulher tá perdida no baile deixa eu ligar a moto né entendeu galera então não me levem a mal vocês que vão comentar aí querendo bag e tal só que dessa vez eu vou fazer dessa forma porque pra mim na minha cabeça é mais justo tá o pessoal que tá na rua que tá rodando que tá suando tá com bag ruim bag emprestada opa boa noite qual o seu código? muito bom aqui ó muito obrigado tá tchau tchau boa refeição agora avaliar a rota cliente gentil vai pedir a foto do ifood primeira entrega do dia né vai pedir foto deixa eu fazer a selfie aqui galera pronto foto foi validada galera com sucesso né vou esperar um pouquinho aqui nessa vila parece ser de boa aqui né é um ponto bom também vamos esperar só um pouquinho inclusive pra encerrar o assunto foi isso né que eu vou fazer com as próximas bags aqui que sobraram tá vou tá fazendo conteúdo fazendo duas três entregas ali e no final vou tá fortalecendo o parceiro que tá na pista rodando fechou galera sejam compreensíveis muita gente quer saber deixa eu tirar aqui sobre o controle remoto tá olha tá vendo pipocando tô sem agendamento eita farmácia galera farmácia hein mano eu não sei porque eu acho que eu tô minha conta tá vou procurar saber só tô tocando entrega de 6,50 velho tava rolando um bug aí né tava rolando um bug de contas que estavam recebendo só pedidos de bike eu tenho que dar uma olhada nisso aí se eu não tô com esse bug mano porque faz um tempo que eu desde lá de castanhal né tava fazendo entrega depois dessa semana eu não rodei ainda tô rodando agora presta atenção galera a chave aqui ó esse aqui é um dispositivo antifurto tá pessoal aqui da localiza 24 horas como assim rodrigo um dispositivo antifurto não preciso tá com a chave de ignição tá pra tá ligando a moto posso ligar aqui no controle vou dar uma partida aqui ó vou ligar né ó como se tivesse dado a ignição aqui beleza beleza e aqui a moto liga tá bom muito simples a rodrigo se vier o cara aqui quebrar ele vai conseguir levar moto não vai galera por causa do sistema antifurto tá isso aqui não é só uma chave de controle remoto que tu vai ligar e desligar a moto é um sistema antifurto que inclusive acabou de apitar no celular aqui ó a moto deu partida não foi deixa eu mostrar pra vocês já chegou uma notificação aqui olha só ignição ligada tá vendo aqui ó ignição ligada dirija com cuidado toda vez que a moto liga ou desliga ó ela chega notificação e dá o endereço que eu estou entendeu galera então muito bacana vou mostrar pra vocês de novo aqui ó vou desligar a moto presta atenção vai chegar a notificação que foi desligada já chegou desligou a ignição veículo de rodrigo a data a hora e o endereço tá bom então muito bacana galera isso aqui já é do sistema de gps tá pessoal isso aqui é o antifurto que é a chave mas o sistema de gps que tá o aplicativo no meu celular e o aplicativo do gps pode ser colocado em qualquer celular tá enquanto celular você quiser no caso aí já instalei no meu celular botei no celular que tá lá em casa botei no celular da namorada então tu pode instalar o o sistema né o aplicativo enquanto celular quiser pra te estar monitorando aí tranquilo e bora pra entrega agora senão a gente vai perder né farmácia tem que tá lá 10 e 25 são 10 e 19 de boa bora pra cima sem corte hoje pessoal hoje o bagulho é louco pilheta pilheta a gente vai dar a volta aqui na almirante é isso mesmo e voltar pela humaitá pra pegar a farmácia eu tenho que olhar mano se tocar de novo outra entrega de 6,50 vou ter que ficar de olho nisso aí cara porque estavam comentando desse possível bug né de que contas de moto estavam recebendo só entregas curtas essas de 6,50 como se fosse bike mano eu vou até procurar saber velho bora ver vou mandar mensagem por suporte de qualquer forma depois pra tá verificando isso aí beleza porque a gente tá com a moto aqui pra fazer viagens mais longas né 10, 15, 20 reais isso é o que a gente quer ganhar que é dinheiro né ficar fazendo um monte de corridinha de 6,50 mano não dá é pros bikes né já dizia mas bora ver depois dessa entrega da farmácia aqui se tocar outra entrega de 6,50 aí vai ser o veredito de que realmente eu posso estar com esse bug né de estar recebendo apenas entregas destinadas a bike mano algumas contas aconteceram isso tá não foram todas porque presta atenção antes de iniciar a corrida o vídeo já tinha tocado uma entrega de 6,50 eu recusei isso lá dentro de casa depois a segunda entrega que tocou foi essa que eu acabei de fazer aqui com vocês né onde iniciei o vídeo também em 6,50 já fiquei assim meio na onda agora essa terceira entrega que tocou aqui também em 6,50 cara tô pensativo agora né esse semáforo demora vai abrir agora pra gente aqui tá galera calma aí eu vou andar só sem corte sem corte hoje essas entreguinhas aqui pra vocês verem em tempo real quanto tempo tô demorando como é que vai ser essa farmácia extrafarma acho que é extrafarma mano geralmente geralmente os caras aí gostam de fazer a gente de besta entendeu vou cortar por aqui ó vou ficar atrás desse busão não vou cortar esse busão aí vai me atrapalhar cara cara extrafarma a gente chega lá os cara é incrível o aplicativo toca pra gente mas tu chega na farmácia lá mano a entrega da iFood código tal parece que o pessoal não sabe nem que tocou o aplicativo mano estão perdidos lá toda vez é isso agora na na drogazil rapidola mano nunca tive problema na drogazil toda vez que eu chego lá as vezes não tá nem pronto mas o o pessoal lá que atende é... desenrola rápido entendeu agora extrafarma velho selado deixa o comentário aí se não é verdade hahaha eita chama tô ansioso pra ver quem é que vai ganhar esta bag que está comigo mano bagzinho ó pra fortalecer de verdade a galera que tá na pista beleza olha pra cima meus amigos cara não vou ficar parado aqui na moral que é muito estranho pra ficar parado que é dez e meia vai dar né mano não dá pra ficar toda hora parando nesses cantos assim não ali almirante barroso beleza é uma avenida né principal e tal aí a gente respeita mais o povo velho esses cruzamentos assim miado mano onde é que vai ser essa entrega aqui ah não eu tava pensando onde é que é essa casa aqui hahaha a gente não vai pegar mano a farmácia do Biruleibe é muita coisa na cabeça do homem né a gente fica doido opa é aqui ó você chegou ao seu destino graças a deus olha eu vou ocupar a vaga do carro porque eu vou usar a farmácia né tem que pegar o QR Code mano não adianta dar a chegada quase encosta hein não adianta dar a chegada aqui mano tem que pegar o QR Code tipo de grilo olha lá pegar rapidão quer ver como não vai tá pronto mano se tiver pronto é muito milagre olha lá rapaz cara depois de uns 20 minutos peguei peguei o pedido e o iFood perguntou se eu queria adicionar mais um um que me pouca de diferença tá aceitei galera pegar quase 12 reais aí né os parceiros ficam aqui né mano que coisa se eu voltar aqui e tiver alguém com uma bag bem ruim por aqui ó só ficar concentrado aqui no Bob's a gente fortalece aí alguém daqui mesmo beleza bora lá fazer a primeira entrega né como eu falei não sei se você não sei se vocês entenderam eu tinha aceito uma entrega beleza vocês viram em vídeo quando tava aguardando aí ficar pronto o aplicativo perguntou se eu queria adicionar mais uma rota andando um km menos de um km e meio a mais vai pagar 11 o tempo de espera que eu tô aí vai pagar uns 12 reais mais ou menos no final das contas tá bora ver né ó 950 metros pra fazer essa primeira entrega só que eu tô estranhando cara porque até essa segunda entrega é uma entrega curta entendeu tipo uma entrega de bike mano 1 e 50 1 km e meio pra andar quer dizer eu tô andando pouco né é uma coisa boa que a gente não desgasta tanta moto mas não sei velho tá estranho o aplicativo mano seriamente tô pensando aqui eu acho que eu tô com esse bug na minha conta dando papo pra vocês cara pode quebrar logo por aqui melhor a gente pega a rômulo aqui e já era faz a primeira entrega e a outra entrega mano é só descer a rua muito fácil só tem que ficar ligado galera no código de entrega tá do cliente pra você não confundir os pedidos quando pega dois pedidos assim cara ralado pra dar pra confundir as entregas e e deixar o errado entendeu depois é dor de cabeça pra ti mesmo que tu vai ter que fazer a troca lá mano ai é B.O mano vai perder tempo tu não vai ganhar nada mais por isso porque o erro foi seu entendeu então presta atenção no código mano vou já já dar chegada aqui já até sei onde é esse prédio aqui mano até sei onde é aqui tem nem como o pessoal pedir pra subir porque eu acho que é até norma desse condomínio daqui porque não dá pra entrar mano os prédios lá pra dentro aqui a pessoa que vem buscar todas as vezes que eu vim deixar aqui a pessoa que veio buscar mano coisa linda ó já finaliza aqui ó dei chegada é aqui nesse aqui quem entregou aqui já sabe né mano procedimento padrão padrão papai já tem um maninho aqui terminando uma entrega quero deixar a moto no mesmo lugar que ele que aí não atrapalha ninguém nesse cantinho aí parece que ele vai vazar logo eu tenho que ver qual é esse código aqui ó pedido 6967 entendeu? porque na farmácia só tá assim 6967 e o outro é o 91 não sei o que então tem que ver se 6967 pra não esse cara não vai sair daí né mano vou deixar aqui no cantinho meu não vai dar em nada só encostar bem 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 olha aí galera já fiz a entrega aqui o porteiro deu o código né aqui ó sobrou esse outro código aqui ó 9161 tá eu confirmei o código com a pessoa aqui já recebeu já o porteiro recebeu já tinha o código em mãos né muito bom quando a portaria já tem um código do cliente adianta muito galera nosso lado demais mesmo a gente vai fazer o que agora? pega o aplicativo informa a saída sim a gente vai pro próximo endereço aqui ó passagem trindade a gente vai só descer a rua cara vai ser lipa na chulipa voltamos tive que cortar aqui por dentro mano porque eu lembrei que tem almirante ali na frente tá almirante corta ali então não dá pra gente pegar aquela rua diretão descendo como eu imaginei mas não dá em nada a gente vem por aqui ó entra na passagem da hortinha não dá em nada tudo nosso galera fazer essa entrega aqui e eu vou subir olha as faltaram aqui ficou top top mesmo olha caraca deu uma valorizada hein bora pra frente papai eu não ia nem falar que foguete não tem ré mas quem viu aí a spacex retornando velho do espaço tu é doido isso que é uma evolução velho na moral mano isso sim é um significado de evolução pra nossa raça né fazer um foguete voltar mano do espaço tu é doido na moral me arrepiei moleque é muito top mano bora cortar por aqui mesmo aqui não tem negócio de contramão nada não na outra rua dá chegada aqui já tá esquecido aqui ó só olhar a rua uma buzina louca pessoal que esperto quatro quatro nove nove e cinco é aqui aí food ué isso é do código pronto é pra jogar aí é só ver aqui rápido ó o 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 Deixa eu dar uma olhada onde é isso aqui, velho. Tipo Castanheira, mano. Não vou não. É isso aí, meus amigos. Eu não vou aceitar essa lá do Castanheira. Não tá ruim. É um conjunto que tem lá. Tô ligado já. Só que, mano. Eu quero entregar a bag, entendeu? Aí devem só gravar um conteúdo pra vocês. Mostrar mais um pouco do movimento aqui da City. E agora a gente vai caçar um maninho que esteja com uma bag furreca, mano. Daquele jeito. Sugada já. Guerreira de... Famosa Kratos. Kratos das entregas. Entendeu, mano? Então... Vou me mandar lá pra cima de novo, né? Pra próximo de casa. E aqui no caminho, se a gente encontrar alguém... Um brother que esteja precisando aí, né? Daquela fortalecida. Bora ver. Beleza? Desde já. Espero que vocês estejam gostando aqui do vídeo, tá? Do conteúdo, mano. Deixa o seu feedback aí no comentário. E o teu like, mano. Pra ajudar aqui o canal. Lembrando, quando você deixa o like no vídeo... Aparece a opção rypar. Né? Tu faz assim pro lado. Depois tu deixa o like e aparece a opção rypar. Aí tu ajuda o vídeo... A impulsionar, beleza? De forma gratuita, galera. É só apertar um... Um botão, mano. Apertar um botão do like... E um botão do hype. Só isso. Tu já tá me ajudando, cara. Demais, demais. A esse conteúdo, né? O meu canal aqui. Ser entregue a pessoas que ainda não conhecem, né, mano? Muita gente aqui de Belém. Não sabe nem que eu existo. Beleza, galera? Peço essa ajuda de vocês aí. Tamo junto. Tem um maninho ali, mas a bag dele parece que tava nova. E eu vou voltar aqui. Quando eu achar um parceiro que esteja precisando da bag, tá? Tô indo o caminho de casa. Alguém aparece no meio do caminho, né? Sempre alguém aparece. Bora ver. Bora ver, galera. Se tem alguém aqui no posto, que nem eu mostrei na pouco, né? Se tem um brother por aqui, né? De repente com uma bagzinha ruim. Dá uma bizoiada aqui. Uma manha. É que vai ser senhor Uber Eats aqui, mano. Na moral. Uber Eats nem existe mais aqui, pô. O carro tá rodando com esse negócio. Bora guardar a manhinha do Uber Eats aqui, o bike. Na moral, ele aparece aí. Até de ligar o aplicativo, mano. Que eu não manjo fazer a entrega. Vou entregar a minha bag, né? Deve estar lá dentro esperando o perdido. Meio velhinha já, hein? Tá sugada. Tá toda torta. Mano. Boa noite. Quem é que tem essa bag verde aí? Quem é? Sabe dizer? Essa bag verde? É minha. É tua? Ei, mano. Tu quer trocar de bag? Te dá essa aqui? Trocar? É. Essa aqui, ó. Tá zerada, pô. Aí fui de mandou aí. Tô fortalecendo a galera aí, entendeu? Quer trocar? É. Pode pegar. Nem tem mais Uber Eats aqui, pô. Tá, pode ser. Tá fechido. Não, mas não tem nada lá dentro? Não, não tem nada não. É, a gente trabalha na iFood. É? É, é mais velho que todo mundo aqui, pô. Não, porque ano passado os caras pegaram e venderam. Fechou? Fechou, mano. Pô, valeu, mano. Pega essa aqui, cara. Não tem nada teu aqui dentro, não, mano? Não, não tem nada. Certeza? É, meu. Certeza, né? Pode até fazer o rio aqui pra... Tá pronto. O que foi? Mostra aí que ontem aconteceu um negócio de coelho aí, dessa bag aí, mano. Que foi? Dois aí, dois aí de porrada, ninguém querida de porrada, né? Ontem um entregador numa... Uma brincadeira de brincadeira, não. Quebrou a bag dele aí, tudo. Isopor. Ah, tá quebrado por dentro, pô. Por isso que ela tá torta já, né? Era viciado? Baratinho. Não, era moleque da bike. O entregador. Mas aí, vocês tem alguém pra dar isso aqui? Isso que queira, de repente, também? Não, não. Não conhece, não? Pode levar, mano. Então, pronto. Essa era do meu irmão, essa bag. Peguei pra mim. Beleza. Bora lá, então. Ali, ó. O Marco ganhou uma bag nova ainda. Vira aí, Marco. Bag, caralho. Olha aí. Me agradece, né, mano? Me agradece. Ah, eu agradeci. Valeu, mano. Obrigado. Não, tá... Não, vocês conhecem o canal Iniciente Moto? Já ouviu falar? Iniciente Moto? Eu acabei de falar pra ele. Pois é. Ah? O canal do YouTube aí. Tô gravando, fiz umas entregas aí só pra fazer o conteúdo, daí vim trazer a bag pra alguém. Fala, rapaz. Boa noite, né? Já tô aqui em casa. Tá um pouco escuro. Essa aqui é a bag do maninho, ó. Tá todo quebrado o isopor, mano. Acabei de dar uma olhada aqui. Não dá pra nada, galera. Vou nem abrir pra vocês porque tá ruim até pra abrir essa bag aqui, cara. Eu acho que essa aqui é lixo também, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fortaleci lá o parceiro, né? Fica ali no Bob's, a galera da Duke. Beleza? Tamo junto. Espero que vocês assistam esse vídeo aí. E comentem também, beleza? Pra fortalecer aqui o canal, mano. E vou entregar a bag ali pro parceiro que falou que tava sem bag, né? Que ele foi emprestado aí pro parceiro pra fazer as entregas. E acabou quebrando a bag, não. Ele ficou sem. Então, acabou que eu tô ajudando duas pessoas aí só hoje, mano. Graças a Deus. Muito obrigado aí pelo apoio que vocês dão, tá? Vou deixar o vídeo aqui, o card do lado. Assista também, que tá muito top mandando entregas lá em Castanhal. Tamo pra cima, galera. Fui!